Então, esta rúbrica fala um bocadinho, não especificamente de vida de pessoas, mas... Das nossas vidas. Das nossas vidas, não é? Não é especificamente sobre esta ou aquela pessoa. De uma pessoa. É. É das pessoas. É das pessoas, porque todos nós, muitos dos temas que a Maria José traz, são comuns a toda a gente, não é? Claro, é isso. E hoje traz um tema que tem a ver com fracasso. Tem a ver com sucesso. Que está por trás do fracasso, muitas vezes. Então explica lá, o que é que vamos falar? Vamos falar hoje sobre o lado positivo do fracasso. Parece uma coisa estranha, não é? O lado positivo, mas que situação positiva se pode tirar do fracasso. Mas a verdade é que, muitas vezes, as nossas lutas, vamos sempre tendo, não é? Porque ninguém está isento de ter lutas. Mas a maneira como as pessoas reagem à percepção que têm dos fracassos que possam vir a ter, que vão ter alguns, é que gera vitória, não é? No fundo, o lado positivo do fracasso é, precisamente, o trampolim, que é o caminho que leva à vitória. A pessoa já tem mais experiência, não comete os mesmos erros e a sua atitude perante aquilo que lhe acontece de menos bom, é que faz a diferença na vida de cada um. Aprender a ter essa atitude. É o reagir da pessoa à situação, não é? Sim, precisamente. Porque o que vence é aquele que não se deixa ficar derrotado, mas continua a tentar. Precisamente, precisamente, porque na vida vamos ter, até o próprio Jesus disse, não disse, se tiverem inflições, contem comigo, não, é quando tiverem, contem comigo, não é? Exatamente. E contar com Jesus é também, é também esta atitude de confiar em Deus, mas fazer a nossa parte, não é? Isso. E, então, dizia a Maria José que a atitude é a pessoa, diante do problema, decidir dar a volta por cima e continuar em frente. Precisamente. Porque, na verdade, isso é o que vai fazer com que a pessoa possa continuar a tentar para vencer. Porque a pessoa que desiste acaba por nunca chegar a experimentar o que é vencer numa área da sua vida. Porque não arrisca, pronto, se a pessoa ficar com medo, ah, eu tive este problema e já não quero arriscar porque já, já não vale a pena e não sei o quê. Isso é estar lutado à partida e não é isso que estamos a falar aqui, não é? Pedaços de vida é precisamente o que estávamos a falar há bocado. Bocados de vida, etapas da vida, por isso é que dei o nome de pedaços de vida, são etapas da vida de cada um. E em cada etapa saber como é que há de agir, não é? Porque ser pessoa é preciso realmente aprender esta confiança para podermos avançar, não é? E você, aqui nas suas notas, não é? Que eu estou aqui a espreitar para as suas notas. Eu também. Fala que é importante a pessoa querer transformar os erros, não é? Os erros que vai cometendo. Ela tem que desejar isso, não é? Tem que decidir lutar por isso, transformar os erros que ela comete. Em coisas boas, em coisas... Às vezes é nós olharmos para o problema que já tivemos e pensarmos, se eu for em frente, eu consigo, eu vou continuar a tentar e até conseguir. Porque a pessoa que não tenta nunca vai chegar a lado nenhum, não é? Fica parada, não é? E realmente, para ter sucesso, uma pessoa precisa de algumas... De ter algumas coisas, alguns pressupostos para poder enfrentar. Uma delas é estar em equipa. A equipa parece que fala só em empresários. Eu sou empresária. Eu falo em equipa. Achei interessante dizer em equipa. Mas equipa, tirando o nome, pode ser uma família, não é? Um grupo de pessoas, amigas... Portanto, se nós nos rodearmos pelas pessoas certas, vamos ter sucesso. Porque isso é o que nós aprendemos, não é? Porque, na verdade, aqueles que são mais próximos de nós, têm que ter uma atitude também que possam ajudar. Ou entre ajudar-nos. E a equipa é isso. Tanto faz ser na família, como num grupo de pessoas, amigas, como nas empresas, não é? Eu, como empresária, gostei do termo equipa. Mas, no fundo, é isto, não é? É um grupo de pessoas que se ajuda umas às outras e que são capazes de ajudar. Por exemplo, pessoas amigas, não é? Se nós temos um sonho, como é que vai acontecer? As pessoas estão à nossa volta. Ah, vais, vais conseguir. Vamos para a frente. Ah, mas eu já falhei uma vez. Ah, mas isto já foi no passado. Isto agora é mais uma endurance para poder fazer coisas melhores. E assim, não é? E depois também é esta atitude. A atitude é mais importante do que propriamente a aptidão para determinar o sucesso. Eu posso ser muito competente, mas se eu tiver uma má atitude, eu não vou chegar a lado nenhum. Eu, digo eu, é um exemplo, não é? Não concorda comigo? Sim, claro. É isso, não é? Portanto, melhor do que realmente a pessoa ser apta, claro que é importante, mas mais importante do que isso ainda é a atitude quando a pessoa vai determinar, é isso que vai determinar o sucesso da pessoa. Essa questão que você falava da equipa, não é? Que pode ser, também você disse, que pode ser uma família. Claro. Uma equipa não tem a ver só com um jogo ou assim. Eu gostei do termo equipa. Sim. Mas uma equipa... É, podíamos chamar uma tribo. Uma tribo também funciona. Também, pode ser. Que, na verdade, acaba por ser sempre uma família. O conceito de família está sempre aí nessa questão. Porque a Bíblia diz que Deus derrama a benção, não é? Sobre a união. Sobre a união. E isso tem tudo a ver com a equipa, não é? Precisamente. Depois também tem a liderança da pessoa, não é? Tudo começa e acaba na liderança, na pessoa agir, não é? Porque se a pessoa deseja ter uma eficácia pessoal, a única forma é aumentar a sua capacidade de liderança. É saber, neste caso, se for uma empresa, é liderar o trabalho, todo o processo, não é? Toda a empresa. E isso também é uma família, porque os funcionários, todos os nossos colaboradores, são como uma família, porque também um agrupamento de pessoas não é uma equipa, não é? Se as pessoas não estiverem unidas, não se chama equipa. É um conjunto de pessoas, não é? E, portanto, se nós desejamos ter essa eficácia pessoal, nós temos que ter essa capacidade de liderar a nossa vida, quem tem uma família, não estou a falar só para mulheres, não é? Também para homens, também liderar a sua própria família para ter sucesso. Portanto, tudo tem a ver com isto, não é? Porque o fracasso não é assim tão mau se ele não atacar o coração, a alma da pessoa, a pessoa não ficar desgastada, não ficar destruída por dentro. Porque também, o sucesso é bom, também se não subir à cabeça. Se a pessoa tem sucesso. Ah, eu posso tudo, eu não sei o quê, eu nunca mais vou. Eu vou para a frente, eu não vou falhar nunca, não é? Pronto, já está derrotado, não é? Portanto, se o sucesso não é bom... O orgulho, a Bíblia diz que o orgulho... Vai dar, o orgulho, a jactância. A pessoa pensar que pode fazer tudo, não. Claro, a Bíblia fala que nós sem Deus não podemos fazer nada, e nós como cristãos sabemos isso, não é? Mas, mesmo que eu não for cristão, não adianta nada. Porque se pensar isto, vai falhar na mesma, não é? E, portanto, é um bocado isso. Depois também, se a pessoa realmente falhou uma vez, duas vezes, seja o que for, para de pensar nisso. vai se concentrar numa nova etapa. E vai começar, vai tentar de novo. Depois também, eu chamei contentamento, mas pode ser a alegria, a atitude positiva, não é? Que é preciso ter uma atitude positiva, para quê? Para esperar o melhor, e não o pior. Há pessoas que esperam o pior de tudo, todas as coisas. Ah, eu vou fazer isto, mas se calhar, ah, eu não vou conseguir. Não, também não é ser tolos, ah, eu vou conseguir e vamos para a frente. Pois. Não, mas planear as coisas e perceber que o melhor pode estar nessa situação. Portanto, esperar o melhor de tudo e não o pior. Exatamente. Que é muito importante também, não é? E tem a ver com a atitude a pessoa. Permanecer otimista, encontrar as soluções para os problemas. Eu pus aqui, encontrar as soluções para os problemas, e não os problemas em todas as soluções. Porque há pessoas, qualquer coisa, pronto, não pode ser assim, ah, eu tenho receio e tal. Claro que nós todos temos receios, não é? Nunca acaba por fazer nada, então. Nunca acaba por fazer nada. Claro que nós todos, em determinada altura, temos os nossos receios. Não estou a falar aqui de pessoas, umas que não sabem nada, outras que sabem tudo, não. Mas pronto, é uma maneira de partilhar este assunto, que eu creio, e por isso trouxe, achei que era importante, porque eu como empresário e como pessoa já tive muitas derrotas, mas também tive muito mais vitórias. É, porque muitas vezes eram as derrotas que, eu certa vez ouvi um cientista a dizer que todas as grandes invenções saíram de várias tentativas falhadas. E isso aqui também, pensei nisso também, e tem toda a razão, bispo, porque realmente das grandes situações de constrangimento saem, em ciência, em ciência, vai muitas vezes estar à luz do problema. Exatamente. Portanto, nós também temos essa, e acreditar em nós próprios. Não é ser vaidoso, nem ser tolo, mas acreditarmos que, como cristãos sabemos que com Deus podemos, não é? Mas que nós também fazemos a nossa parte, não é? Porque Deus já fez isso tudo, portanto, nós sabemos que não, eu vou conseguir, eu vou fazer a minha parte, e aquilo que eu não puder fazer, Deus vai fazer, não é? E mesmo que os outros não acreditem em nós, porque nós já falhamos, nós não temos que ter esse sentimento de derrota. Nós dizemos, não, se alguém pensou isso, paciência, o problema não é nosso, eu vou para a frente e vou conseguir. Isso é muito importante. Exatamente. E mais, o que é que temos mais para compartilhar? Temos de dizer que as circunstâncias e o nosso contentamento não são correlacionados, não é? As circunstâncias, uma pessoa bem-sucedida não fica toda a vida a remoer, que não sei o quê, e que eu já tive tantos problemas e agora já não me vou meter noutra. Não, não, eu agora vou ficar aqui muito quietinha e não sei o quê, não. As circunstâncias não têm a ver, não estão correlacionadas com o contentamento. Nós temos que ter uma atitude positiva e avançar, como tinha-me estado a falar, não é? E as pessoas que não ultrapassam os problemas começam com aquela dor do passado, com aquela... Acabam por se tornar amargas, não é? E ficaram lá paradas no passado, não é? Ficaram para trás, é isso mesmo, ficaram para trás. Portanto, podemos mudar toda a nossa vida e a atitude até das pessoas que nos rodeiam, se nós próprios simplesmente nos mudarmos a nós, não é? Muitas vezes à nossa volta nós estamos tristes, as outras pessoas também ficam assim, mas se nós tivermos uma atitude positiva, vamos influenciar as outras pessoas, não é? Sim. E porque todas as batalhas travadas estão primeiro dentro de nós, não é? Como eu também já escrevi isso, é importante perceber isto, não é a pessoa exterior a nós que vai resolver os nossos problemas, nem está dentro de nós, entre aspas, para resolver os nossos problemas. A nossa atitude vem de dentro para fora e vai influenciar outros, não é? Uma pessoa de sucesso influenciou os outros. Vai ser um exemplo, exatamente. Não é? E para ser excelente, eu creio que basta ser a pessoa a fazer bem aquilo que sabe fazer. Ah, eu não sei fazer isto, eu não vou fazer porque vai correr mal. Não, se sabe fazer uma coisa bem feita, claro que toda a gente sabe fazer coisas bem feitas, faça isso muito bem feito. Se tem esse talento, faça bem feito, que depois vai correr tudo bem. Aprimorar. Aprimorar a situação. O talento que Deus deu. Precisamente, precisamente, porque isso é fundamental, não é? Isso é muito importante. E o que mais? As pessoas que realmente desejam avançar com o fracasso devem desviar a atenção de si próprios. Isso também é uma coisa que nós aprendemos, não é? Porque a pessoa se está concentrada só em si e está ali naquela luta e não ajuda mais ninguém, nem se desfoca de si próprio, vai ser uma pessoa egoísta, como falámos há bocado, e a coisa não vai correr bem. Portanto, é muito importante ajudar os outros. Tentar ajudar os outros. Isso ajuda a pessoa a recuperar-se quando tem um fracasso, não é? Aí, nessa altura, é muito importante a questão da equipa que você estava a dizer, não é? Precisamente, precisamente. A pessoa não pensar que é mais que os outros, mas pensar que sempre precisa do outro que está ao lado. Precisamente. Porque vai haver momentos... Nós precisamos todos uns dos outros, não é? Pois, vai haver momentos em que vamos precisar de que alguém nos puxe. Então é bom que nós também puxemos para as outras pessoas. Porque ninguém está mal ao mesmo tempo. Isso já aprendemos com a Bíblia até, não é? Ninguém está mal ao mesmo tempo. Quando uns estão piores, os outros estão melhores para poder ajudar. Então, quando chega a nossa vez de estar pior, temos ajuda. Mas também, quando chega a nossa vez de estar melhor, vamos transmitir a nossa experiência às outras pessoas, não é? Exatamente. E também, vamos lá, eu quero passar isto, mas que não seja... Quer dizer, parar de se levar muito a sério. Ter uma atitude alegre... Uma desportiva. Desportiva. E reconhecer que o riso é um ponto de resistência. Cria muita resistência. Eu, graças a Deus que eu tenho esta... Isto eu tenho. Eu gosto de me rir muito até das coisas menos boas. Não é ser tolo, ai, aconteceu-me uma coisa má, ai, vou me rir. Não. Mas levar a coisa de uma maneira positiva, isto é muito importante. Aliás, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu tenho isso como lema. Claro que nem sempre estou a rir, porque às vezes não dá. Mas depois de passar aquela tempestade, eu vou morrer sim, mas afinal... E nós, a todos acontece isso. Eu acho que acontece a toda a gente. Nós quando temos uma situação para resolver e depois sofremos com isso, depois passa. E quando olhamos passado uns anos ou uns tempos para trás, mas como é que eu me fui a aborrecer com isto? Afinal isto não era... Aí é que se vê que a pessoa já deixou aquilo para trás, não é? E porquê é que acha que aquilo é assim? Porque aprendeu com aquele erro. Exatamente. Às vezes nem é um erro. O fracasso pode não ser um erro nosso, mas pode ser uma circunstância da vida, não é? E eu não vou perguntar a ninguém, porque não tenho aqui mais ninguém, mas de qualquer maneira, toda a gente percebe isto que eu estou a dizer. Pode me perguntar a mim. Posso perguntar. Pode. Então, bispo, não é? Eu percebo. Aconteceu-lhe alguma coisa há algum dia? Eu percebo que eu represento toda a gente aqui. Pois, aqui também tem esta gente toda. Marina, não estás a compreender? A Marina está a compreender. Pois está, ela diz que sim. Mas verdade ou não, não é? Sim, sim. Nós olhamos para trás e dizemos, eu fui ligar a isto, aquilo que eu sofri com isto. Porquê? Porque nós já não estamos ali. Já subimos uns degrauzinhos de maturidade. Olha, isto é um exemplo fantástico que o bispo agora deu. É muito importante. É muito importante. E mais? Olha, eu tenho aqui uma coisa. Enquanto uma pessoa hesita porque se sente inferior, outra pessoa está ocupada a cometer erros e a tornar-se superior, neste sentido de vitória. Isto é muito aprofundo. Isto é profundíssimo. Eu até escrevia na grito, que era para não me esquecer. Exatamente, é mesmo bold. Explique lá isso devagarinho, que é para as pessoas entenderem. Enquanto uma pessoa pensa que eu não sou capaz, eu não tenho aptidões para fazer isto, eu não consigo fazer. Outra pessoa diz, não, eu não consigo muito bem. Será que eu consigo fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou arriscar, com os pés no chão, eu vou arriscar e vou fazer. Essa pessoa está a cometer erros às vezes, mas superior não é no sentido de ser superior, é no sentido de ter vitória. Neste sentido, de prosseguir, de ir para a frente, não é? E, portanto, é assim, eu até escrevi aqui, livremos de alguém que nunca cometeu um erro, porque não existe, mas há pessoas que acham que nunca cometeram erros, pronto. Mas também daquele que cometeu o mesmo erro duas vezes, ou mais. Pois. Temos que nos livrar dos dois. E nós, para as vezes, estamos metidos. Eu, pelo menos, acho que também estou metida nisto, aqui. Mas é bom lembrar, não é? Exatamente. Quando nós paramos para, enfim, para escrever e para anotar, lembrar, porque, pronto, nós todos, o segredo do sucesso é o hábito de fazer coisas que os derrotados não querem fazer. Já reparou? Há coisas na vida, por exemplo, eu vejo na minha vida que há muita coisa que me deu muito sucesso e que eu não queria fazer. Olhe, por exemplo, um lar de idosos. Eu estava num banco, estava muito bem, estava muito florescente. E depois fui, e fui fazer uma casa para trabalhar com pessoas de idade. E, bem, a coisa proporcionou-se e foi, e Deus deu-me esse talento. Mas, se calhar, ao princípio, não era a minha primeira escolha. Claro. Não é? Mas eu vejo, e quando estava a escrever estas notas, embora eu não quisesse 100%, este trabalho gerou muito caráter em mim, mudou-me como pessoa. Deus, muitas vezes, não está interessado se nós gostamos ou não. Não é que Ele seja mau. É porque Ele sabe o que é que é melhor para nós. Pois. E não era a minha primeira escolha. Eu queria, realmente, fui chamada por Deus para fazer um negócio, mas não seria a primeira escolha. No entanto, eu hoje vejo, ao longo destes 20 e tal anos, que eu me tornei outra pessoa. Maria José, para nós deixarmos uma exortação para quem nos está a assistir, o que é que você gostaria, assim, para rematarmos aqui o nosso... Eu gostava de dizer que depois... Pode ir, já, agora, lá, para eles que estão lá em casa. Gostava de dizer que nós, na vida, temos aflições, mas se tivermos uma atitude positiva, uma atitude alegre, nós vamos vencer. Eu já tive muitos problemas familiares, em todas as áreas, mas estou aqui. Porquê? Porque, além de confiar em Deus, que é o principal, tive sempre uma atitude positiva perante as adversidades e hoje posso-me considerar, graças a Deus, uma pessoa de sucesso. Não porque eu não tenha tido lutas, porque eu fiz das minhas lutas trampolins para o sucesso e para a vitória. É isto que eu quero passar lá para casa e agradecer o tempo que estiveram a ouvir-me. E fica aqui uma grande exortação. Esses trampolins, rematando também os trampolins... É como num circo, quase. Exatamente. Porque é essa atitude que a pessoa deve ter, não é? Porque se não dá para passar por cima, vai ao lado, vai... Tem que arranjar uma forma de... Se não tiver uma máquina para furar a montanha, passa ao lado. Passa ao lado, é mesmo assim. Ou sobe. Ou sobe, ou dá um salto maior. Maria José, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada, eu também. E mais uma vez, obrigado por esse tema que sempre nos traz. Obrigada, 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 obrigada